O latereio? O latereio, o famoso com o cabal, né? Aí eu arremesso o lateral Pra grande Ares, Corolli! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Com o número 3, o Gustavo Henrique Aí o Gustavo Henrique, o lançamento Ligação direta Bolão pro Dudu de perna direita Que golaço! GOOOOOOOL! Dudu! GOOOOOOOL! Do Botafogo em cima do comercial E veio o Botafogo de novo Vem com o Dudu, pode pintar o terceiro ROLO! CADU! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Pantera! Aí o Cadu Barone Vem aqui pelo Botafogo no novo cruzamento Escorone, o quarto! Cima do João Lucas Ganhou na correria Pode pintar o quarto gol Pode ser num golaço Partiu a finalização Nas mãos do goleiro Juliano approfogo no pro pessoal Louro Juliano Como que? Com o P P A CIDADE NO BRASIL